Nesse vídeo nós vamos abordar uma estrutura de controle, vai ser a última estrutura de controle que nós vamos abordar, que é o case. O case é muito parecido com o if, estrutura condicional, mas ele tem algumas peculiaridades. Então vamos primeiro mostrar uma construção com if que é bastante similar a um case, para a gente poder comparar. Suponha que eu tenha uma variável que pode ter a letra A, B ou C. Eu vou colocar um valor qualquer dessas letras admitidas nela. Aí suponha que dependendo de qual letra for dentro dessa variável queira fazer uma ação diferente. E caso não for nenhuma das três letras admitidas, eu quero mostrar uma mensagem dizendo que a letra é inválida. Como que eu faço isso? Eu posso comparar essa variável com a letra A. Aqui idealmente seria uma ação mais complicada, esse eco é bobo, não precisaria nem de um if para fazer isso. Eu posso usar essa construção, é if, a gente não viu essa construção antes, o que ela significa? Ele só vai executar esse comando que eu estou colocando aqui para fazer essa comparação se essa primeira comparação aqui tiver sido falsa. Se não, ele simplesmente pula para depois do fi, lá no final dessa construção. Eu vou comparar com C. Lembrando que essa comparação só vai ser realizada se tanto esta quanto esta forem falsas. E por fim, eu posso tomar uma ação caso todas essas tenham sido falsas, nenhuma dessas tenha sido verdadeira. Aí só um detalhe, isso aqui é como se fosse um arquivo especial, é um dispositivo, se eu direcionar a saída para ele, em vez de ir para a saída padrão, vai para a saída de erro. Uma outra forma de fazer isso é assim, porque o descritor de arquivo de número 2 é internamente lá na implementação do shell, ele está conectado com a saída de erro. Vou dar duas setas para cima para testar com esse novo valor, funciona. Se não for nenhuma das letras admitidas, parece letra inválida. Eu era obrigado a fazer isso? Não. Funcionaria, mostraria na tela de qualquer forma se eu não colocasse isso. Isso eu estou aproveitando para seguir aquela convenção que eu falei de que mensagens de erro, idealmente, devem ser colocadas na saída de erro. Uma convenção. Existem outras formas de escrever essa construção mais simples que essa? Então é justamente para isso que serve a construção case. Para fazer esse tipo de comparação em que uma certa variável, um certo valor obtido de outra forma, não precisa estar necessariamente em uma variável, pode admitir algum valor dentro de uma lista de valores possíveis. Como que funciona essa construção case, aí aqui o valor que eu quero verificar, in, e daí as várias opções. Aqui o valor a ser comparado tem que estar antes de um fecha parênteses, e depois vem os comandos. A sequência de comandos tem que ser finalizada por dois pontos e vírgulas seguidos. Então quando tem dois pontos e vírgulas seguidos dentro de um case, não é como se eu estivesse pulando linha duas vezes. É para sinalizar que a sequência de comandos para aquela opção acabou. Se eu quisesse colocar outra mensagem aqui, poderia, não tem problema. E se não for nenhuma dessas três, eu coloco aqui um asterisco. E ele vai executar se não for nenhuma dessas três opções. E aqui, assim como o if termina com um fi, que é if escrito ao contrário, vai terminar com o exac, que é case escrito ao contrário. Curioso que esses dois comandos de controle, o if e o case, seguem esse padrão. E o for e o while que a gente viu antes, segue aquele padrão de ser do e don. Então, não é muito uniforme. Tem que lembrar esses detalhezinhos. Aqui ele executou os dois comandos que a gente colocou aqui dentro. E assim por diante. Agora, uma característica interessante do case é que não necessariamente a gente precisa comparar o valor exatamente igual ao que vai estar nessa variável aqui. A gente pode fazer comparação com padrões. E é daí que vem o significado desse asterisco. Esse asterisco aqui significa qualquer sequência de zero ou mais caracteres. Então, é por isso que, independente do valor que tiver na variável, se não tivesse sido nem A, nem B, nem C, ele vai casar com esse padrão. Por isso que a gente utiliza o asterisco para pegar o caso que não foi nenhum dos anteriores, desde que ele esteja no final. Se ele estiver no começo do case, não vai adiantar nada. Não vai funcionar certo. Então, vejam só. Aqui, mesmo com a letra valendo A, ele mostra a letra inválida. Porque o case, ele sempre tenta de cima para baixo. E o primeiro padrão com o qual ele conseguir casar, ele vai utilizar. Então, só para entender melhor como funciona essa questão de casamento com padrões, vamos fazer um case hipotético aqui. Bom, o valor ABC, ele casa com esses três padrões. Sequências iniciadas por AB, sequências iniciadas por A e sequências quaisquer. No entanto, os comandos que vão ser executados são os que estão dentro da primeira opção, de cima para baixo, com a qual esse valor tiver o casamento com sucesso. Suponha que a gente tivesse ACB nesse valor. Casaria com essa opção. Começa com A. Porque não casou com essa primeira, então ele vai tentar com essa, deu certo, ele para. E por fim, aqui, ele mostra outra coisa, porque não começa com um A. O asterisco, ele, a gente já tinha visto em outro contexto, no contexto de listar arquivos, quando ele aparece em uma parte qualquer do comando. Aqui é interessante a gente notar que, se ele tiver dentro de um, uma opção de um case, ele não vai tentar buscar arquivos no diretório corrente, se ele tiver em qualquer outra parte de um comando e não tiver dentro de aspas, ele vai ter esse outro comportamento de tentar procurar arquivos que casam com aquele padrão. E existem alguns outros caracteres que a gente não abordou antes, que também podem ser usados tanto dentro de case, quanto para procurar arquivos que casem com um certo padrão. Então, o asterisco, ele é substituído por zero ou mais caracteres quaisquer, no lugar onde ele aparece na sequência. Existe um outro caractere especial, que é o ponto de interrogação. Então, se eu fizer alguma coisa do tipo, um ponto de interrogação, três. Ele casou aqui com sucesso com o valor um, dois, três. Se eu colocar aqui um valor um, três, três, por exemplo, um, um, z, três, ele também vai casar sem problemas. A partir do momento que tiver mais de um caractere aqui no meio, ele já não vai mais casar. Ao passo que, se fosse um asterisco, ele casaria. Porque o asterisco casa com uma quantidade qualquer de caracteres no ponto que ele aparece. Um outro caractere especial interessante, que pode ser usado nesse contexto, é o colchetes. Então, vamos supor que... Eu vou voltar aqui o valor um, dois, três. Vamos supor que eu quisesse casar com os números 113, 123 e 133. Eu posso colocar aqui, dentro de colchetes, as opções de caracteres que eu quero que possam aparecer naquela parte da string. Então, ele vai casar com o 123, vai casar também com o 113, porque a opção 1 está aqui dentro. E vai casar também com o 133, porque a opção 3 está aqui dentro. Mas ele não vai casar com o 143, por exemplo, que não tem um 4 aqui dentro desse colchetes. Se eu quiser inverter essa condição, se eu quiser qualquer caractere que não seja nem 1, nem 2, nem 3, eu posso pôr um ponto de exclamação aqui como o primeiro caractere dentro do colchetes. Então, ele vai casar com o 143, vai casar com, por exemplo, 1 a 3, mas não vai casar, por exemplo, com 1, 2, 3, e nem com 113, por exemplo. Como eu comentei, essas mesmas construções podem ser usadas para casar com nomes de arquivo, caso elas sejam usadas em outros contextos, como argumentos de comandos. Então, por exemplo, se eu fizer igu?interrogação, eu estou falando que eu quero usar arquivos que comecem com igu e depois tenham dois caracteres quaisquer. Se eu puser um ponto de interrogação só, não vai casar com nada, porque eu não tenho nada aqui que contenha apenas um único caractere depois de igu. Se eu colocar asterisco, vou pegar todos esses. Se eu colocar igu?interrogação, ponto, asterisco, eu vou pegar esses, porque tem igu seguido de dois caracteres quaisquer, seguido de ponto, seguido de um número qualquer de caracteres.